Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje nós estamos simplesmente com a Naruto Jedi novamente pra vocês, só que é a versão 3.7, galera. Um dos... um criador de addon aí que tá modificando a Jedi... Eu não sei se ele vai fazer a versão alternativa da Jedi, isso eu não sei, galera, de verdade, eu não sei. Ele tá trazendo a Jedi pras versões mais recentes, entre aspas. Não chegou ainda pra 1.21, galera. Tem um vídeo que eu trouxe aí, que o Melin fez pra mim, que é dar 1.0, mas o resto ainda assim não temos. Mas esse daqui tá pegando a 1.20, 1.2, basicamente, até eu acho que uma 3 ou 4 no máximo. Basicamente não tá pegando as versões nova, 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 nova. Mas as versões antes da atualização recente, né? Então tá pegando tranquilamente nessas versões. E ele trouxe pra essas versões. Essa daqui é a versão 3.0 e eu vou mostrar tudo que essa addon tem pra vocês, galera. Confira o vídeo inteiro e veja se essa daqui é a addon realmente da Jedi que você quer. E quais itens tem, quais não tem e tal. Só pra avisar, essa daqui é a Jedi puro. Não é cristal, não é multiverso, não é FG, não é Jedi da galáxia, sei lá o que. Então, não é. Mas tá. O que que tem de interessante? Primeiro, essa daqui, ela não tem um sistema de menu. Ela tem essa banca de trabalho, ela tem as duas banquinhas aqui dela e tal. Deixa eu ver aqui, ó. Ela spawna aqui a banquinha dela. Você consegue fazer troca aqui, ó. Roupa, equipamento, tá, tá, tá. Tá tudo aqui por troca. Então, você vai ter aqui as duas bancas aqui pra você trocar. Deixa eu ver outra banca. A banca de jutsu aqui, ó. Você vai ter também, ó. Que é o jutsuzinho pra você conseguir e trocar, beleza. E também vai ter sua genkai, que vai quebrar ela e vai ganhar um modo aleatório. Além disso, você vai ter aqui um negócio de comer, né, que é o lamen. E também, além do lamen, você vai ter sua kunai inicial. Esses são os itens iniciais dessa Jedi. Tá, o que que nós temos nessa Jedi, FG? Assim, nessa Jedi, você vai ter bastante conteúdo. Vamos começar com o básico aqui. O que nós temos de bandana? Nós vamos ter bandanas básicas aqui, todas do mesmo estilo. Mas eu vou pegar uma pra vocês verem de exemplo. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse daqui é um exemplo da Akatsuki. Mas aqui, ó. Vocês vão ter as bandanas aqui mesmo. Esse daqui é só de uma vez. A Jedi é sempre assim. Tá. Vamos ter bandana desde Akatsuki até a bandana do Zero. Pô, o Zero tinha bandana, velho. Eu conheço o Zero, galera. Eu conheço o Zero. Pô, até o Zero põe bandana nesse daqui. A bandana do Jedi. Tem bandana da Deia da Areia. Da Folha, etc. Tem as bandanas aqui. Aí vocês também vão ter aqui as... Negócio de Hokage, Kagekage, Tsukage, sei lá mais o que. Uma ascarazinha do Obito que não pode faltar. E tem aqui essa parte de trás pra você equipar armas aqui nas costas. E é isso. É isso que vocês vão ter. De questão de equipamento. E de roupa. Nós temos uma que tem alguma variação boa. Vocês vão ter aqui desde a roupa clássica da Akatsuki. A roupa branca da Akatsuki, que pra mim é bem mais bonita que a preta. Roupa rasgada. Aí vocês vão ter aqui a roupa de Yambu. Vai ter roupa de Hokage. Vai ter roupa de Jonin. Roupa de Naruto clássico. Roupa de Obito. Roupa de Otsuki até em versão normal. A versão preta também. Pô, do nada ele sobe. Meu Deus, eu tô indignado com isso. Vai ter roupa do Tobirama. Do Senju. Também do Rock Lee. E do Nosso Querido Os Almas. E aí, isso é as roupas que tem isso daqui a cima. As roupas de capacete barra bandanas. Que vão ter. E as roupas que tem. De arma já é uma variação maior. Temos primeiro aquela arma de chakra que vai mudando aqui. Desde a sua forma básica. Machado, matelo, etc. Temos aqui as espadas do Susanas. Do Itachi. Do Jedi. Do Madara. Do Sasuke. Do Shizui. E tal. E aí, tirando isso, temos aqui o bastão do... Do... O que é o nome do... Acho que é o terceiro Pokage. Foi esse tripa. Gumbai. Vai ter aqui também. Vai ter a espada dos Abda. Kunai. Espada do Trovão do Orochimaru. Espada do Orochimaru. Espada do Sasuke. Espada do Hagoromo. A espada do Jedi mesmo. Do Jedi, Jedi. E a Gumbai selada e deselada. E o bastão de Hagoromo. E as duas versões aqui. Pra você estar utilizando. Ele é a versão do Madara. Do Obito, basicamente. Até que estão na questão customizativa. De armas, roupas, equipamentos. É isso que tem. Já na questão de modos. Teremos até uma variação boa. Vamos conversar aqui basicamente com o Clã Ryugo. O que tem do Clã Ryugo aqui de interessante, galera? Minha mão ficou gigantesca. Esse negócio é gigante na minha mão. Meu Deus do céu. Tá, deixa eu pegar aqui rapidamente. Os Clã Ryugo aqui. Os Clã Ryugo aqui. Tem o Byakugan. Acho que esse daqui é o Byakugan ativado. Jogun. Karma. Aí tem o Tencingan e o Orochimaru. Tá. O que nós vamos ter aqui do Clã Ryugo? Vai ter aqui desde o seu básico. Byakugan. Deixa eu tirar. Vai ter o Byakugan. Byakugan ativado. Byakugan selado. Byakugan do Otsuki. Não. Byakugan dourado e o Otsuki. Aí vai ter Jogun. Karma do Boruto. Olho do Tencingan. E manto do Tencingan. Que é um manto antigo ainda. O criador tá usando esse manto antigo. Ficou até bugado aqui a tela. Depois que eu tirei esse manto. Ficou bugado. Cadê o menu Jedi? Sumiu. Sumiu. Não sei porquê. Tal. Mas aqui são tudo que vai ter do Ryuga. Se você gosta de Ryuga. Só tem isso daqui basicamente de Ryuga. Já de outros Clãs vai ter. Continua tendo ainda a variação de Clãs. Tem aqui o Getsurigan. Vai ter aqui os Motsenins aqui. Pra você que gosta do Motsenin. Vai ter a Areia de Ferro. Essas variações aqui e tal. Aqui ó. Você vai ter aqui o Getsurigan básico. Vai ter aqui o Motsenin da Madeira. Motsenin da Madeira Dragão de Madeira. Motsenin das Cobras que não mudou nada. Motsenin dos Sapos. E a Areia de Ferro Forma 1, Forma 2, Forma 3 e Forma 4. Que não tá pegando as outras formas. Mas tá aí a Areia de Ferro pra vocês usarem também. Aí além da Areia de Ferro aqui. Também vai ter a Genkai da Areia de Papel da... Não sei se é o nome dela. Mas da Areia de Papel também vai ter. Então agora essa é uma boa de Mots. Tá. Aí já na questão dos Uchihas. Tem o... Vamos ver. Tem muita coisa dos Uchihas. Vai ter aqui ó. Sharingan, Mangekyou. Dos principais personagens vai ter tudo aqui. Pô. Sharinganzinho do Tres Tomoe. Clássicozão. Vai ter aqui. Beleza. Sharingan vai ter aqui. Deixa eu só mudar pra gente aqui rapidamente. Pra vocês verem. Vamos aqui ó. Sharinganzinho clássico. Mangekyou do Itachi. Takashi. Madara. Sasuke. E Shizun. Vai ter tudo. Vai ter tudo dos Mangekyou. Os principais aqui. Aí além da Mangekyou. Vocês também vão ter Susanos. Claro que nós vamos mostrar aqui os Susanos todos. Eu acho que o pior é que todos os Susanos são diferentes nessa área. Esse é o ruim né. Aqui ó. Ah. Tem o Susanos aqui ó. Do Itachi. Aqui ó. Vai ter todas as quatro formas do Susanos do Itachi. Beleza. Vai ter o Susanos aqui do Kakashi. Mesma coisa. As quatro formas do Susanos do Kakashi também vai ter aqui. Pra vocês usarem e tudo mais. Também aí vai ter o Susanos do. Acho que é do Sasuke. Madara e Sasuke. Tem aqui ó. Madara. Também vai ter aqui. Sasukezera aqui. Também vai ter. Aí tá. Vai ter aqui ó. Sasuke. Ó. Forma 1. Madara. Forma 1. 2. Aqui ó. Forma 3. Sasuke mesma coisa. Vai ter todas as formas do Sasuke. E também terá o Susanos claramente do Shizu. E suas formas todas. E tal. Que eu não vou mostrar. Mas tem aqui as forminhas bem legais. Tem essa forma final que é bem bonitinha. E a penúltima também é bem legal. Vai ter o Susanos. Aí além do Susanos pros Uchihas. Também vai ter o Rinnegan e suas evoluções. Que é basicamente o Rinnegan Supremo. Supremo aqui ó. E o Rinnegan normal. São os dois Rinnegan que vai ter. Aí já na questão de Biju. Também tem uma quantidade muito grande de modos. Eu não vou mostrar tudo. Porque questão de Biju é muita coisa. Mas tá. Das Biju aqui pra vocês entenderem. Todas as Biju vai ter todas as novas Biju. Elas vão ter desde o seu manto mais básico. Que é um manto de chakra. Que pra vocês verem. Basicozão. Conhecido muito. Foi muito usado no Guerra do Indê. Vocês sabem muito bem que foi bastante usado no Guerra do Indê. Vai ter aqui todos os seus mantos e tudo mais. Pra você que é fã da Naruto Jedi. Vai ter todos os mantos. Aí vai ter os mantos de sangue. Manto de osso também. Os mantos de sangue aqui. Vai ser basicamente isso daqui ó. Isso daqui é da Kurama. E a Kurama também vai ter os mantos de osso. Que é seis caldo. Acho que é seis ou é sete caldo. Não lembro qual que é. Aí pra você escolher de Biju. Vai ter os MK1 né. Basico MK1 né. Muito conhecido também. Muito usado no Guerra do Indê. Vai ter aqui todos os MK1. Shonei. Gilk. Vai estar todos aqui os MK1. Pra você que gosta e tudo mais. Aí além dos MK1 que vai ter. Vai ter também os MK2. Se vocês gostam também. MK2. Poder danado que elas Bijus tem com MK2. Aí tá. Vocês vão poder fazer até o MK2 aqui ó. Shukaku. Gilk. Matatabe. Kurama. Vai ter tudo aqui. Os MK2 e tal. Pra vocês usarem. Aí além disso daqui. Também vamos ter aqui o Barion. Da Kurama. E tal. O modo Hini Sharingan. E eu acho que o modo Jubi não tem hein. Modo 10 caldas não vai ter véi. Tô quase certeza disso. Cara. Voltando aqui ó. Também vai ter os Barions né. Vai ter o Barion da Kurama. Bem bonito. E eu claro. O Hini Sharingan da Jubi. Que tá bugando bem a tela. Quando você coloca ele. Mas tá aqui. Hini Sharingan da Jubi. Pra vocês usarem. Então tipo assim. Na questão dessa Jedi. Essa daqui é uma Jedi consertada e tal. Que tá pegando tranquilamente. Não tá com aquele modo estranho. De ficar. Ah. Modo bugado. E tal. E outro detalhe. Essa daqui. Ela só tá pegando a 1.21. Assim. 1.21. 1.2. 1.3. E por aí. Fica nesse daí. Não chega na 1.21. 1.10. Mas. Da 10 pra trás. Tá pegando. Então assim. Você tá pegando tranquilo. Dá pra você jogar no seu celular. Não é muito pesada. Tem modos básicos e tal. Dá pra você fazer uma guerra. Dá pra você se divertir e tal. Tem. Tem. Tem tudo que a Jedi tinha. Nessa versão basicamente. E se essa é a nova atualização da Jedi. Entre aspas. A corra. A rojeitação. A Jedi é ajeitada basicamente. Assim. Se você curtiu. Quiser abaixar e instalar o download. Como sempre. Na descrição. Não esqueça do like. Que ajuda demais o canal. Escreva no canal se for inscrito. E compartilha esse vídeo. Pra apoiar o canal. Não esqueça de hypar o vídeo. Que ajuda demais. Tá galera. Não esqueça que eu vou deixar aqui na descrição. O download pra vocês. Então se vocês quiserem. Que continue trazendo Jedi. E outras addons. Por favor. Deixa aquele apoio. Deixando o like. E compartilhando o vídeo. E hypando. Falou fui. E até a próxima.